O Corpo de Bombeiros foi chamado na madrugada desse domingo para atender uma ocorrência no condomínio RK, Sobradinho 2 isso. Quando eles chegaram ao local, eles viram que estava tendo um incêndio e as chamas já tinham sido controladas pelo próprio morador. Mas os militares fizeram o rescaldo e confirmaram que ninguém estava ferido. As chamas atingiram um cômodo do térreo de uma residência de dois pavimentos. E olha só, é o terceiro incêndio que a gente mostra aqui hoje, do fim de semana. O que isso serve para nós? Dá uma checada na sua casa. As fiações aí estão ok? Você tem um monte de tomada numa só, ligada num T, ligada em outro T. Não pode fazer isso, tá? Se tiver na dúvida, chama alguém que possa fazer uma avaliação da sua fiação. Checa tudo, não deixa a vela acesa. Vamos evitar, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. E a nossa cautela é o mais importante.